Nós vamos dar continuidade às conversas, recolher as propostas dos senadores e das senadoras, tentar incluir a Câmara dos Deputados, porque muitas dessas propostas, elas estão tramitando na Câmara dos Deputados. E para que nós preservemos o interesse nacional, é fundamental que o Legislativo esteja participando como um todo dessa discussão. Melhorou a relação política do Senado com o governo, presidente? Nós falamos sobre isso, não é a aproximação, é a defesa do interesse nacional. É isso que precisa ser garantido nesse momento. Se o Brasil perder, todos perderemos.